Boa tarde, meu nome é Alex Albuquerque Silva, eu trabalho no CEP, estou aqui pela comunidade do SoftLivre. Estou muito satisfeito com o evento, não imaginava que seria tão bom e agora teremos que esperar o próximo. Só em 2009, isso está acabando. Um abraço pessoal do Recife, até mais.